Já gravei o 5 a áudio, mas tô cancelando Daqui algumas horas você tá casando O ex disse que não vai dar tempo Eu fazer você desistir Mas se você errar na rua Sem querer querido E parar naquele velho cruzamento Isso pra ele que se perdeu Se perdeu no cara errado Quem se escolheu Eu vou tá lá Lua de mel A rua errada é um nó Isso é um motel Pra que viajar Casar no papel Se naquele quarto eu te levo pro céu Te levo pro céu Repertório mais gostoso do Brasil Eu já gravei o 5 a áudio, mas tô cancelando Daqui algumas horas você tá casando O ex disse que não vai dar tempo Eu fazer você desistir Mas se você errar na rua E parar naquele velho cruzamento Diz pra ele que se perdeu Se perdeu no cara errado E se escolheu Eu vou tá lá Lua de mel A rua errada é um nó Nosso motel Pra que viajar Casar no papel Se naquele quarto eu te levo pro céu Eu vou tá lá Eu vou tá lá Lua de mel A rua errada é um nó A rua errada é um nó Nosso motel Pra que viajar Casar no papel Se naquele quarto eu te levo pro céu Aurelho 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 Aurelho